Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública. E como que estão os seus preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio? Para colaborar com você, a partir de agora eu peço a sua atenção, porque você começa a acompanhar uma videoaula do componente curricular Sociologia. As questões de Sociologia, que como você já sabe, vão estar inclusas no caderno de Ciências Humanas, junto com a Geografia, com a Filosofia e também com o componente curricular que é História. E eu estou trazendo para esta videoaula três questões, que já caíram em Enems anteriores. E essas questões, elas terão como base a Sociologia no Brasil. E nós precisamos compreender o quê? Dentro da Sociologia, nós temos teorias clássicas, por exemplo, Marx, Durkheim, Max Weber. Mas nós também temos uma produção intelectual também no nosso país, em que se destacaram autores como Gilberto Freire e Florestan Fernandes, dentre outros autores que já existiram no passado, bem como aqueles mais contemporâneos. Então, vamos para a nossa primeira questão. Essa primeira questão, ela esteve no Enem de 2009. Então, acompanhem com bastante atenção a leitura da citação. Formou-se na América Tropical, uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e, mais tarde, de negro na composição. Sociedade que se desenvolveria, defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso, desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso, subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico, que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século, elemento decisivo de formação nacional. Sendo que, entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho, com altar e capelão dentro de casa, e índios de arca e flecha ou negros, armados de arcabuzes às suas ordens. Então, prestem bem atenção. Essa citação, conforme vocês podem visualizar também no comando dela, ela é uma citação do Gilberto Freire, um dos clássicos da sociologia brasileira. Dentre os escritos do Gilberto Freire, em suas obras, melhor colocando, é possível perceber que há um cerne, ou, em outras palavras, uma essência, a questão da democracia racial. Nós sabemos que o histórico da sociedade brasileira, se nós retrocedermos no passado, nós temos uma combinação de raças, ou melhor colocando, a história, a formação, melhor colocando, da população brasileira, se deu através de uma miscigenação. Baseado nos conhecimentos prévios que você já possui, Então, nós sabemos que o território brasileiro, ele já era ocupado pelos indígenas, pela população indígena. Ocorreu o processo de colonização, através da descoberta do homem europeu. E, posteriormente a todo esse contexto, ocorreu a utilização de mão de obra de escravos no nosso país. Então, você percebe, o homem europeu, o índio e o negro, cada um com as suas referências sociais, cada um com a sua cultura, que, combinados entre si, acabaram dando origem a todo o processo cultural existente no nosso país. Não só cultural, mas também social e político. Claro, dentro de uma perspectiva etnocêntrica. Porque o homem branco, o homem europeu, ele colocava-se em uma situação de superioridade em relação ao índio e também em relação ao negro. Superioridade, por quê? Porque eram culturas diferentes. Não foram empáticos, não foram relativistas. Mas, julgaram e inferiorizaram esses outros povos com base em suas referências sociais. Vamos visualizar o comando da questão e as assertivas, que no caso são as nossas possibilidades de resposta. Vamos verificar o que essa questão quer de nós. De acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que Letra A. A colonização na América Tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. B. O caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil. C. A constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial e cultural. Letra D. A metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com punhos de ferro. E letra E. Os engenhos constituíam um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais. Vamos visualizar a alternativa correta. Está expressa na letra A. A colonização na América Tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. É a alternativa correta para esse enunciado e para esse comando de questão que nós trabalhamos aqui com base no pensamento de Gilberto Freire. Vamos avançar para a nossa segunda questão. Em tela, essa questão, ela esteve no Enem de 2021. Então, acompanhem a leitura do fragmento. Numa sociedade em transição, a marcha da mudança em diferentes graus está impressa em todos os aspectos da ordem social, especialmente no jogo político, que nessas sociedades sempre apresenta padrões característicos de ambivalência, cujas raízes sociais se encontram na coexistência de dois padrões de estrutura social. O padrão tradicional em declínio e o novo emergente em expansão. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra que seja exatamente o seu oposto. O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um dos seus traços mais salientes e que consiste na tendência ao adiamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma a outra em períodos surpreendentemente curtos. Então, nós temos que entender o seguinte, vamos levar em consideração aqui um breve comentário a respeito da produção sociológica no nosso país. Em um primeiro momento, os autores acabaram se detendo na compreensão da formação sócio-histórica e cultural do nosso país, tendo em vista a miscigenação ocorrida aqui entre índios, brancos e também os negros, conforme eu mencionei na questão anterior. E como eu também mencionei anteriormente, cada um desses tipos sociais colaborou para a formação da sociedade brasileira. Nos seus aspectos culturais, nos seus padrões de comportamento, ainda na atualidade, muitas das situações que nós vivenciamos acabam correspondendo a essa herança cultural. Só que todos nós temos conhecimento que a sociedade, que a realidade, ela é dinâmica. Sabemos que, socialmente, economicamente falando e politicamente falando, a sociedade brasileira, ela transcendeu a sua condição colonial. O nosso país, ele deixou de ser uma colônia e passou a tornar-se, obviamente, um país. O 7 de setembro é uma data, digamos assim, emblemática na história do nosso país. A partir daí, a produção intelectual, no que diz respeito à sociologia no Brasil, ela começa a ganhar um novo direcionamento. Claro, entender até hoje as nossas raízes sociais e históricas ainda é uma temática bastante pertinente. Mas, entra em pauta também o quê? A questão do desenvolvimento social. Quando nós tínhamos o período colonial, nós tínhamos uma economia um tanto quanto agrária. Então, é necessário transcender. Aliás, uma economia agrária foi uma atividade produtiva que perdurou durante décadas na economia brasileira. O nosso país, por exemplo, ele tem um processo de industrialização muito recente quando comparado com outros países também existentes na atualidade. Então, a partir daí você tem uma mudança no que diz respeito ao aspecto econômico. Deixar um pouco de lado a característica prioritária de uma economia que existiu no passado, não que a agricultura ela tenha perdido a sua relevância para os dias atuais, mas a necessidade de avançar através do processo de industrialização conforme foi um determinado momento da história do nosso país. Vamos retornar para a questão o comando e as assertivas. Vamos visualizar. De acordo com a perspectiva apresentada, central no pensamento social brasileiro dos anos 1950 e 1960, o desenvolvimento do país foi marcado por letra A radicalidade nas agendas de reforma das elites dirigentes, B anomalias na execução dos planos econômicos ortodoxos, C descompassos na construção de quadros institucionais modernos, letra D ilegitimidade na atuação dos movimentos de representação classista e letra E vagarosidade na dinâmica de aperfeiçoamento dos programas partidários. Vamos visualizar a alternativa correta expressa na letra C descompassos na construção de quadros institucionais modernos. Como eu citei agora há pouco a todos vocês, o nosso país, ele, digamos assim, de maneira retardada ou em outras palavras de forma atrasada ele se inseriu digamos assim aos moldes de uma sociedade burguesa, de uma economia realmente alicerçada no capitalismo baseada na industrialização e também digamos assim na comercialização das mercadorias. Não é à toa que alguns autores brasileiros e dentre eles eu cito Celso Furtado trabalha muito com o termo capitalismo tardio quando traz esse tipo de análise para a realidade do nosso país. E vamos para a nossa terceira e última questão em tela. Vamos visualizar essa questão mais recente ela esteve no Enem do ano de 2023. Os vapores cruzavam os mares transportando pessoas mercadorias e ideias e ainda carregavam a mala postal repleta de mensagens. Múltiplas histórias escritas atravessavam o oceano buscando por notícias de filhos e pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas. As missivas traziam boas e más novas, comunicavam alegremente nascimentos e casamentos, também doenças e mortes, enviavam declarações de amor e fidelidade, fotos de família, encaminhavam conselhos de velhos, pedidos de ajuda e de dinheiro, expediam cartas bancárias e de chamada. Essa literatura epistolar possibilitava a transmissão e reconstrução das tradições. Os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores de escritura ao longo da história. Então, percebam, algo bem interessante e, é claro, recorrente na atualidade, está sendo abordado no enunciado dessa questão, que é a comunicação, a época do descobrimento e a época do período colonial no nosso país. Aliás, não só no período colonial. Então, como que essas pessoas que vinham da Europa até o nosso território, como que elas se comunicavam? A troca de informações, qual o tempo que era demandado para que a informação chegasse ao seu destino? Então, levando em consideração esse intervalo de tempo, de chegada da notícia, de chegada da informação, então, muitos eventos dentro daquela relação íntima, familiar, para quem eu estava escrevendo, para que a comunicação fosse estabelecida, então, o cenário, sem sombra de dúvidas, ele já teria se alterado de forma até substancial. Então, o enunciado da questão, ele trata justamente dessa comunicação através de cartas e como vai sendo colocado bem no finalzinho do enunciado, não deixa de ser uma produção literária, textos, a serem analisados pela literatura, levando em consideração esse contexto. Uma situação, digamos assim, que se comparado com a nossa atualidade, era o único recurso disponível naquela época, diferente dos nossos dias atuais, que com tantas tecnologias, de uma maneira instantânea, de uma maneira muito mais prática, rápida, fácil, nós conseguimos estabelecer comunicação com os nossos pares. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta. Conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava O ou A. Letra A. Disputa ideológica entre a comunidade de estrangeiros adinativos. B. Circularidade cultural entre a sociedade de partida e a de acolhimento. E letra C. Controle doutrinário das narrativas do cotidiano de origem e de destino. Letra D. fiscalização política dos fluxos de populações do novo e do velho mundo. Letra E. Monitoramento social dos grupos de trabalhadores da cidade e do campo. Dentre essas cinco possibilidades de resposta, a alternativa correta está expressa na letra B. Circularidade cultural entre a sociedade de partida e a sociedade de acolhimento. Ou seja, foram acolhidos no Brasil, mas saíram, digamos assim, de uma outra localidade. Em outras palavras, uma outra sociedade com outras questões culturais, com outros valores, como eu sempre pondero ao longo das aulas. Outros princípios, outra moral, outras regras. Em uma forma até mesmo, digamos assim, de preservar justamente as suas origens, levando em consideração o seu local de partida. Tudo bem? Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e eu finalizo esta videoaula e não deixe de acompanhar as demais aulas do componente de Sociologia. Um abraço a todos vocês. a todos vocês. A gente vai ter